Mas você não resiste a minha cama de solteiro Você pode até rodar, rodar, gostar de outro peito Mas você não resiste a minha cama de solteiro Mas você não resiste a minha cama de solteiro Me machucou, pisou meu coração O que você fez não tem perdão E agora eu tô com a vida que eu sempre quis Arrastar pra cima pra ver como eu tô feliz Só agora eu pude perceber Como eu perdi tempo com você Quem perdeu que chora e quem achou que console Quem perdeu que sofre Tendo minha língua passeando Apaga, gente sapada que paga de sangue É o que mais tem na rua Quem perdeu que sofre Quem perdeu que sofre O que mais tem na rua E quem perdeu que sofre E se você gostou desse vídeo Já vai deixando aquele super like aqui pro canal E se inscreva se você não é um inscrito Querendo soltar o vídeo a todo momento Para vocês Então corre e se inscreva E aí E aí E aí E aí